Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para gravar uma aulinha de inglês, ok? Esse bimestre, o sétimo ano, trabalhou com a revisão do Simple Present. Esse tempo verbal, ele gera bastante dúvidas, bastante questionamento por parte de vocês e nunca é demais a gente estar revisando e tirando essas dúvidas, certo? Então, para a gente finalizar esse bimestre, a prof. preparou uma revisão, espero que bacana para vocês e que vocês tirem definitivamente todas as dúvidas sobre esse assunto, ok? Então, pensando assim, refletindo, o que é o Simple Present? O que é o Simple Present? Então, ele é um tempo verbal usado para expressar rotina, ou seja, com que frequência você realiza as ações do seu dia a dia. Então, eu separei aqui algumas imagens representando ações que nós realizamos no nosso dia a dia, certo? Aqui nós temos o quê? Drink water, play soccer or play some sports, go to the supermarket, take a shower, eat, have lunch, have breakfast, have dinner, yes? Talk to friends, go to school. Então, nós temos várias ações que nós realizamos no nosso dia a dia que a gente realiza com determinada frequência, certo? Então, nós usamos o Simple Present para descrever essas ações que nós realizamos no nosso dia a dia, certo? A ação de beber água, a ação de praticar um esporte, de ir ao supermercado, de ir à escola, de tomar banho, de comer, de fazer uma refeição, enfim. Então, são muitas as ações que nós realizamos no nosso dia a dia. Mas como que isso funciona em inglês, certo? Como que isso funciona em inglês? É muito mais simples do que a gente pensa, né? Então, nós vamos pegar o verbo ler, que é o verbo read, certo? Como que eu conjugaria esse verbo no Simple Present? Olha só que difícil! Então, olha lá! Eu tenho aqui as pessoas, né? Os pronouns, I, you, we e they. Depois, he, she e it. Olha só, quantas vezes o verbo é alterado, tá? Na conjugação do Simple Present. Quantas vezes esse verbo é alterado? Apenas uma vez, né? Ele é alterado para he, she e it, mas a alteração é apenas uma. É a mesma alteração. Então, se eu quero dizer, eu leio, I read. Você lê, you read. Nós lemos, we read. Eles leem, they read. Então, o verbo não muda absolutamente nada, certo? Ele sempre vai estar na sua forma base. A única alteração que vai acontecer com esse verbo é quando eu tiver terceira pessoa do singular. Que seria o quem? He, she e it. Que é o ele e ela, tá? Em inglês, a gente tem esse pronome it, que é um pronome neutro. Que ele se refere a um animal, a um objeto, certo? A um ser não animado, né? No caso, que não é uma pessoa, tá? Ele recebe, esse verbo recebe um S. Então, he reads, she reads, it reads. Olha só que difícil, né? Essa é a alteração que o verbo sofre no simple present, tá? Enquanto que no português, a gente tem toda uma conjugação para cada pessoa do discurso, O verbo tem uma mudança, né? Olha só. Eu leio, tu lês, ele lê. Nós lemos, vós leis, eles leem. Então, cada sujeito, para cada sujeito, o verbo tem uma conjugação diferente, né? Uma alteração na palavra. Em inglês, não. Ela acontece só na terceira pessoa, para ele e ela, ele recebendo esse S aqui, tá? Então, aqui a gente tem umas frases, para vocês perceberem na frase como que fica. Então, eu leio, normal, o verbo fica normal. They live in Kiviv. Eles moram. Então, o verbo também não tem alteração nenhuma. Agora, essa frase aqui que eu tenho, he, como sujeito, o verbo recebeu um S, né? He works at the bank. Então, sempre que eu tenho como sujeito da oração terceira pessoa, o verbo vai receber esse S, ok? Lembrando que esse S não é plural. Esse S indica terceira pessoa do singular. Certo, pessoal? Não é plural, tá bom? Bom, esse S, ele vai acontecer? Vai ser sempre esse S? Basicamente, sim, tá? Mas, existem alguns verbos, tá? Existem alguns verbos que vão receber algo um pouquinho a mais, tá? Como, por exemplo, aqui, nós temos algumas regrinhas específicas para he, she, it, ok? Somente para he, she, it, tá? Então, olha só. Se os verbos terminarem com essas letras aqui, ó. O, CH, SH, X, SS ou Z, eles receberão ES, tá? Então, mais uma vez, quando os verbos, quando eu tiver como sujeito, he, she ou it, e os verbos tiverem essas terminações aqui, o verbo vai receber ES. Então, olha aqui nos exemplos, ó. I do the homework. Então, eu tenho o verbo do, certo? O verbo fazer. Como é I, ele não recebe ES, tá? Eu faço a tarefa. A partir do momento que eu coloco he como sujeito, eu tenho que conjugá-lo. Então, he does the homework, yes? Então, eu acrescento o ES por conta que eu mudei o meu sujeito, correto? We watch TV. Nós assistimos TV. Então, o verbo termina em CH, porém, eu tenho como sujeito o I. O I, eu não preciso alterar o verbo. Agora, a partir do momento que eu coloquei she, o verbo vai precisar de alteração. Nesse caso, por ele terminar com CH, she watches TV. Olha lá, outra frase. I wash my, perdão, I wash my hair. I wash my hair, yes? Eu lavo meu cabelo. Se eu mudo pra she, no lugar de I, o verbo wash vai receber ES, certo? Por quê? Porque ele termina com SH. She washes her hair. Então, essa é a conjugação que eu tenho que fazer, tá? You mix the vegetables. É isso? You mix the vegetables. He mixes them. Mix é um verbo terminado em X. Coloquei o he como sujeito, portanto, ele tem que receber ES na sua conjugação, tá? Aqui, o vegetables, the vegetables, eu substituí por them, que são eles, tá? Então, essa é a questão da terceira pessoa, tá? Quando eu tiver uma terceira pessoa como sujeito, o verbo tem que ter essa alteração. A maioria dos verbos, como a gente viu primeiro, recebe ES. Alguns verbinhos recebem ES, ok? Nessa folhinha que eu vou mostrar agora, além dessa regra que a gente viu aqui do ES, tem a regrinha do IES, tá? Que são alguns verbos que são terminados em Y, que a gente vai ver agora aqui nas três colunas, ó. Como que fica? Então, também, ó, são regras, tá? Para he, she, it. Lembrando que é só para he, she, it, tá? Então, qual que é a regra geral? Acrescentarmos o S. Shows, eats, plays, swings, certo? Receber o S normal, tá? Aqui, ó, a regrinha do ES, que eu acabei de colocar para vocês. Ah, não, perdão. Aqui, a regrinha do ES, né? Go, wash, watch, mix, kiss, tá? Essa regrinha do meio aqui, ó, tá? É a regrinha do IES, tá? Qual que é essa regra? Quando eu tiver um verbo que termina em consoante mais Y, então, quer dizer que antes do Y tem que ter uma consoante, tá? Ó, é o caso do study, do cry, do try, tá? Do fly, ok? Então, ó, antes do Y tem uma consoante. Então, o que aconteceu com o verbo aqui, ó? Ele perdeu o Y e recebeu o IES. Ó, ele perdeu o Y e recebeu o IES, tá? Essa é a regrinha do IES. Então, são as três regras que nós temos para he, she, it, ok? Lembrado? Bom, entendido como que a gente forma o verbo, o simple present, na forma afirmativa, nós temos que entender como que nós colocamos essa frase na forma negativa, certo? As formas, a forma negativa do simple present, nós temos que usar dois auxiliares, tá? Que são eles, o DON'T e o DOESN'T, certo? Que nada mais são que o DO NOT ou o DOES NOT, tá? É o DO NOT ou o DOES NOT, certo? Quando que eu vou usar cada um deles? Nós vamos ver agora, tá bom? Vocês já podem ter uma ideia, já conseguem ter uma ideia de quando que vocês vão usar o DON'T e o DOESN'T? Será? Olha só. Então, aqui tá bem separadinho, ó. I e U, eu vou usar DON'T. Posso usar DO NOT? Posso, tá? DO NOT ou DON'T. Agora, olha onde que eu vou usar o DOESN'T? Pra HE, SHE ou IT, certo? Eu vou usar justamente com aqueles verbos, com aquela formação em que o verbo tem S, certo? O verbo tem S, eu tenho que usar DOESN'T, ok? Na frase negativa, certo? E U, 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 I e DEI também eu uso DON'T, certo? Os verbos que estão após o DON'T ou DOESN'T, nunca terão S, tá? Mas, prof, você não falou que pra HE, SHE, IT o verbo tem que ter S? Falei, mas isso serve para a forma afirmativa, tá? Na forma negativa, o verbo não vai ter o S. Então, você usou o DOESN'T, o verbo fica sem S. Ou seja, ele fica na forma base, tá? Ele não vai ter o S, ele vai voltar pra forma base dele, ok? E pra nós finalizarmos, nós vamos ter a forma interrogativa, tá? A forma interrogativa, também nós vamos usar os auxiliares DO e DAS, certo? DO para as pessoas I, U, U, I e DEI e DAS para HE, SHE e IT, ok? Da mesma forma que eu uso o DON'T e o DOESN'T na forma negativa, tá? Então, aqui eu já coloquei com exemplos, ó, pra vocês verem melhor. Então, eu tenho lá a seguinte frase. My friend and I go to school every day. Então, o verbo GO tem S? Não tem. Então, qual auxiliar que eu vou usar pra fazer a pergunta? DO. Aonde que eu coloco ele? No começo da frase, certo? No começo da frase. Então, eu começo a frase com auxiliar e copio toda a frase. Prof, por que que aqui na sua frase tá o I e não tá my friend and I? É porque eu substituí, tá, gente? Eu substituí o my friend and I, tá? Ó, my friend and I é a mesma coisa que nós, tá? Então, eu fiz essa substituição. Mas vocês podem ver, ó, que a frase é a mesma na sequência, tá? A próxima frase. They always eat hamburgers. Eat. Tem S? Não. Então, mais uma vez eu vou usar do. Do they always eat hamburgers? My daughter loves chocolate. My daughter loves chocolate. O que que aconteceu? O verbo tem S aqui, né? Se o verbo tem S, eu vou usar does. Does she love? Então, o verbo perde o S ao usarmos o auxiliar na interrogativa, tá? Does she love chocolate? Ok? Então, usou does, o verbo perde o S. Último exemplo. He usually watches TV. Então, como o verbo tem S, eu vou fazer a pergunta com does. Does he usually watch? Então, ele perde o S. Ele volta para a forma base, tá? Does he usually watch TV? Ok? Então, assim nós formamos a forma interrogativa com os auxiliares do simple present do e does, certo? Então, turma, essa foi a nossa revisão, certo? Do simple present. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas possíveis dúvidas que possa ter ficado, tá? E gostaria muito que vocês fizessem os exercícios, me mandassem depois as fotinhos, alguma dúvida que vocês possam ter sobre o conteúdo. Espero que a gente nos veja muito em breve, tá bom? Fiquem bem. Um beijo da Títia.